O que vai fazer da sua vida eu não quero saber Ser Rodolfo Lopes Apaga a luz e vem deitar Desconto a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupas Ser Rodolfo Lopes Pra que brigar se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as marcas Tu volta pro lugar Limpa esse rosto Encola o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconto a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupas Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga fofa E o resultado é mais amor e menos roupas Pra que brigar se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as marcas Tu volta pro lugar Limpa esse rosto Encola o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconto a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupas Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga fofa E o resultado é mais amor e menos roupas Apaga a luz e vem deitar Desconto a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupas Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba E o resultado é mais amor e menos roupas Cerro Dufo Lopes Cerro Dufo Lopes Cerro Dufo Lopes Novinha do popo grande quantos anos você tem Eita novinha tu tá rebolando bem Eita novinha tu tá rebolando bem Eita novinha tu tá rebolando bem Dufo tá chamando o desafio Foi lançado pra aquela que vai em cima E vai embaixo Embaixo, embaixo Embaixo, embaixo Olha menina Toda se exibindo Esse seu momento faz o que eu tô te pedindo Olha menina Toda se exibindo Esse seu momento faz o que eu tô te pedindo Vai contraindo 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 Prende e solta Vai contraindo 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 Cerro Dufo Lopes Eita novinha tu tá rebolando bem Eita novinha tu tá rebolando bem O popo tá chamando o desafio Foi lançado pra aquela que vai em cima E vai embaixo Embaixo, embaixo Embaixo, embaixo Embaixo Olha menina Toda se exibindo Esse seu momento faz o que eu tô te pedindo Olha menina Toda se exibindo Esse seu momento faz o que eu tô te pedindo Vai contraindo 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 Prende Solta Vai contraindo 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 Vai contraindo 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 Saludos do Lopes Saludos do Lopes Eu sou vaqueiro vaidoso, eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo, eu vou levando meu amor Eu sou vaqueiro vaidoso, eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo, eu vou levando meu amor O meu patrão, seu cavalo já tá com o peito rasgado E tanto correr no mato, eu sempre apaixonado Mas eu levo essa morena, na garupa do cavalo Mas eu vou levando a morena, na garupa do cavalo O meu cavalo só correu, porque o boi se sentou Quando abriu a porteira no mato, ele entrou Mas eu levo essa morena, que foi meu primeiro amor Mas eu vou levando a morena, que foi meu primeiro amor Mas eu falei com o fazedeiro pra casar com a filha dele Ele disse minha filha só casa com o engenheiro E eu não criei moça nobre, pra perra, pato e vaqueiro Mas eu não criei moça nobre, pra perra, pato e vaqueiro Ele me mandou embora, eu disse tô indo já Sou vaqueiro, sou matuto, mas não pude estudar Porque o senhor não deixou, a sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou, a sua filha eu vou levar É show, menino Eu digo assim Bota bebida pro vaqueiro, que vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo, que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Olha, roubou, tu puxa o pole, que o vaqueiro quer dançar Roubou, 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 roubou Até o dia clarear O litro de uís que eu tô levando é de caixa Nasci com a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o despantelo Meu paredão na pista hoje é a parra do vaqueiro O litro de uís que eu tô levando é de caixa Nasci com a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o despantelo Meu paredão na pista hoje é a parra do vaqueiro Bota bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo, que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Olha, roubou, puxa o pole, que o vaqueiro quer dançar Como o fulop até o dia clarear Bota bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo, que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Olha, roubou, puxa o pole, que o vaqueiro quer dançar Como o fulop até o dia clarear O litro de uísque eu tô levando é de caixa Nasci com a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o despantelo Meu paredão na pista hoje é a parra do vaqueiro O litro de uísque eu tô levando é de caixa Nasci com a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o despantelo Meu paredão na pista hoje é a parra do vaqueiro Vai Bota bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo, que o cavalo quer correr Quer correr, quer correr Olha, roubou, puxa o pole, que o vaqueiro quer dançar Como o fulop até o dia clarear Bota bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo, que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Olha, Rodolfo, puxa o pole, que o vaqueiro quer dançar Oh, 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 fulopi Até o dia clarear Itaparosa Oh, 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 fulopi Seu coração pede amor Meu corpo cachaça Canção de sofrer, apaixonou, bebe Que passa, que passa, que passa Que passa Se for pra mar e se envolver Prefiro mais uma ressaca Isso é Rodolfo Lopes De cá e corre o grande nó para o mundo Vou avisando, tá teimando Não vou mais me arriscar Apostei tudo que o dia tudo iria melhorar Sai pra ficar Sem hora pra voltar Fica bebo na balada Ouvindo o mundo girar Porque tu fica em mão da conta Agora é o garçom Sexta, sábado e domingo Chegou pra bater cartão Em boato, cervejado Tudo sem moderação Conquistei tudo que eu tinha Depois de um amor em vão Será que o dia ainda Eu largo a condição Só quando me apaixona Mas olha aí a solução Seu coração pede amor Meu corpo cachaça Cansou de sofrer Apaixonou, bebe Que passa, que passa, que passa Se for pra mar e se envolver Prefiro mais uma ressaca Que passa, que passa, que passa Se for pra mar e se envolver Prefiro mais uma ressaca Apaixonou, bebe Que passa, que passa, que passa Se for pra mar e se envolver Vou avisando Tá teimando Não vou mais me arriscar Apochei tudo que o dia tudo iria melhorar Sai pra ficar Sem hora pra voltar Fica bebo na balada Vendo o mundo girar Porque não tem quem manda a conta Agora é o garçom Sexta, sábado e domingo Chego pra bater cartão Emboado, cervejado Tudo sem moderação Conquistei tudo que eu tinha Depois de um amor em vão Será que o dia ainda Eu largo a condição Só quando me apaixonar Mas olha aí a solução Seu coração pede amor Meu corpo cachaça Já sou de sofrer Apaixonou, bebe Que passa, que passa, que passa Se for pra mar e se envolver Prefiram mais uma ressaca Que passa, que passa, que passa Se for pra mar e se envolver Prefiram mais uma ressaca Que passa, que passa, que passa Se for pra mar e se envolver Prefiram mais uma ressaca Que passa, que passa, que passa Se for pra mar e se envolver Prefira mais uma ressaca Isso é Rodolfo Lopes E aí, tá sofrendo agora O mundo parece que deu uma volta Ai, ai, o feitiço virou contra o feiticeiro Eu tô sorrindo e você no desespero Perdendo peso, sono e os cabelos Ai, ai, ai O que não me leva pra frente Eu deixo pra trás Caco de vidro não vira diamante Você não presta nem pra ser amante O que vai fazer da sua vida Eu não quero saber Não nasci pra você Caco de vidro não vira diamante Você não presta nem pra ser amante Entenda, comigo é assim Gente ruim Eu quero bem longe de mim Eita coração Isso é Rodolfo Lopes Eu tô sorrindo e você no desespero Perdendo peso, sono e os cabelos Ai, ai, ai O que não me leva pra frente Eu deixo pra trás Caco de vidro não vira diamante Você não presta nem pra ser amante O que vai fazer da sua vida Eu não quero saber Não nasci pra você Caco de vidro não vira diamante Você não presta nem pra ser amante Caco de vidro não vira diamante Você não presta nem pra ser amante O que vai fazer da sua vida Eu não quero saber Caco de vidro não vira diamante Você não presta nem pra ser amante Você não presta nem pra ser amante Entenda, comigo é assim Gente ruim Gente ruim Eu quero bem longe de mim Entenda, comigo é assim Gente ruim Eu quero bem longe de mim Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu não imaginava te encontrar Com outro pela rua Nem muito menos te ver de maldadas Com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo Você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desabou E foi aí que meu amigo perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu não imaginava te encontrar Com outro pela rua Nem muito menos te ver de maldadas Com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo Você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desabou E foi aí que meu amigo perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Um cigarro aceso e um violão pra tocar Seu amor me pegou Você bateu mais forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, foi a lona, foi e queou Seu amor me pegou Sempre fui guerreiro, mas foi de primeira Me veio indefeso, o coração perdeu a luta sim Até eu te perder a vida de sombeiro Quero sexta-feira estar contigo na minha cama Juntos coladinho Me beijando a tinteira, sexo na banheira Fute da canseira, quero do início até o fim Fim sonora, fim quatro e olha Eu vou te falar, fui a lona com você Seu amor me pegou Você bateu mais forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, foi a lona, foi e queou Seu amor me pegou Você bateu mais forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, foi a lona, foi e queou Eu não sempre fui guerreiro, mas foi de primeira Me veio indefeso, o coração perdeu a luta sim Até o seu bebê deira, a vida de solteiro Quero sexta-feira estar contigo na minha cama Juntos coladinho Me beijando a tinteira, sexo na banheira Fute da canseira, quero do início até o fim Fim sonora, fim quatro e olha Eu vou te falar, fui a lona com você Seu amor me pegou Você bateu mais forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, foi a lona, foi e queou Seu amor me pegou Sei bater mais forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, foi a lona, foi e queou Isso é Rodolfo Lopes E Caicó para o mundo É show, menino É show, menino Vai, vai Tá vendo aí parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando vai rolar uma festinha Seu amor me pegou Só falta combinar Eu vou nessa daqui Você vai nessa daqui Eu pego ela e tu Pega a amiga dela Eu pego ela e tu Pega a amiga dela Eu pego ela e tu Pega a amiga dela Tá tudo combinado A parada é Eu pego ela e tu Eu pego ela e tu Eu pego ela e tu Quem foi que chegou Foi o empresário Foi o empresário Pinheiro no bolso As gata no bolso As gata no lado Quem foi que chegou Foi o empresário Pode seguir como abrir Olha que aonde ele chega, é muito respeitado Pega logo é melhor mesmo, e a galera é pro lado A farra é garantida, não tem problema não Ele já tá chegando, agora tá trazendo o paredão Dinheiro no bolso, as gata do lado Quem foi que chegou? Foi o empresário Olha que dinheiro no bolso, as gata do lado Quem foi que chegou? Foi o empresário Olha que dinheiro no bolso, as gata do lado Quem foi que chegou? Foi o empresário Olha que dinheiro no bolso, as gata do lado Quem foi que chegou? Foi o empresário Cerro do Flópez Cerro do Flópez